Hélia Esse beijo foi só pra marcar o fim de uma era Com o casamento do nosso filho Pra você, Leal, eu menti Porque eu tive medo de te perder Foi egoísta Eu sei que eu fui, mas a paixão é egoísta Seu Leal, eu O senhor tava demorando Fiquei preocupada Entra, Yolanda, fica à vontade Você não faz cerimônia mesmo aqui em casa, não é? Eu vim porque eu fui convidada Olha, tem gente que não perde tempo, né? Perdi já tempo demais com apostas erradas É, pra quem vive a vida como se fosse um jogo, né? Bom, eu não quero atrapalhar, eu vou embora Não, não, vai embora, não, senhora Como é que é? Olha, eu não sei, nem me interessa saber como se dá o relacionamento de vocês Mas em mim Ninguém manda Que você é turrão Eu sabia, Leal Agora, medroso Eu não conhecia esse teu lado Do que você tá falando? Tô falando que você é medroso Como é que vocês falam? Amarelão Sabe a pessoa que tem medo de assumir um compromisso? É, voltou, Yolanda Eu voltei porque eu fui convidada E eu quero participar da conversa Nunca disseram pra você que três é demais? Nem sempre Quem sabe eu consigo ajudar vocês dois a se entender Eu sempre admirei muito o amor de vocês dois Ai, Yolanda Ai, Yolanda Eu conheço muito bem o tipo de mulher que a Yolanda é Essas mulheres assim, quietinhas Sabe que vão chegando De mansinho Assim, como quem não quer nada E de repente, crau Agarra E não larga mais Não, não Sem ironia Olha, Yolanda não é assim Ah, não Eu sei Imagina, nem uma mulher Mas você tem um defeito, Yolanda Sabe qual é? Você tá muito apressada Calma Tá com muita pressa, mulher Apressado come cru Ou então queima os dedinhos Sabadão É mais um sabadão que se foi É experiência nova pra mim Passar a noite inteira conversando Ai, coitada Que solitária que você é, Yolanda Chega É, Léo Você passou a noite inteira alfinetando a moça Ah, eu posso cuidar de mim mesma, seu Léo Pode, pode sim, tá vendo? Ninguém duvida disso aqui, Yolanda Eu sou solitária, sim Desde que meu marido morreu Somos apenas eu e meu filho E agora você resolveu, assim, dar uma mudada Arrumar um pai pro menino, né? É, Léo Ninguém substitui o meu finado marido A senhora mencionou a palavra solidão Mas eu acho que nunca sentiu Solidão, de verdade Sentir sim A gente fica desesperada, né? Seu Léo, agora que a conversa descambou Pra ofensa, pessoal Eu vou embora Obrigada por essa noite de sábado Tá, disponha Tá, tá satisfeita? É isso que você queria? Tá satisfeita agora? Totalmente, totalmente Agora sim, nós podemos conversar Só nós dois Não tem mais nada pra dizer Por favor, bata a porta quando sair E vá subindo da noite ao dia E vá subindo em certo seixo A natureza